Viva o Carnaval, essa festa brasileira Viva Armandinho e sua guitarra, Dodô e Osmar, que criaram o trio elétrico Que fazem esse conto de falas O palco que leva vocês atrás da música Viva o Brasil! A massa em lata invadia, mitida, rap e metal Eletricidade guia numa nação tropical A massa em lata invadia, mitida, rap e metal Eletricidade guia numa nação tropical O passe plugado no mundo inteiro O rock prezado pro carnaval Ao tempo do espaço é um povo em peso Balançando na voltagem do farol Ter o futuro aquecido no gelador O braço de estrelas O meu quarto De rotarina A consequently o southeast Com a sunga da recompensa Par gigante Sentiuaky Se nasistencia Os caras de do Turkey São os governos E ação de astra Bad live Os caras de também Pick up Assistiu De Estrin我知道 O som da guitarra elétrica de arco e tim A massa em lata invade É emitida heavy metal Electricidade vira com a nação tropical A massa em lata invade É emitida heavy metal É electricidade vira com a nação tropical Um passo plugado no mundo inteiro Um rock prezado pro carnaval É o tempo no espaço, é o povo em peso Balançando na voltagem do paró É ter o futuro aquecido no gelador Pro meu corpo trocou de luxo aqui de beijos Pra ver tremer o céu viver Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver O som do rio é a trífuga de as marido do Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver O som da guitarra elétrica de arco e tim Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver O som do rio é a trífuga de as marido do Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver O som da guitarra elétrica de arco e tim Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver O som do rio é a trífuga de as marido do O som do rio é a trífuga de as marido do Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver O som do rio é a trífuga de as marido do Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver O som da guitarra elétrica de arco e tim Obrigada, obrigada, minha terra que eu amo Obrigada, Brasil Obrigada, MTV Obrigada, BMG Obrigada a todos Obrigada, Gringo Cardia Obrigada a toda turma que trabalhou tanto Essa equipe enorme Obrigada a todos vocês Aos convidados, a Ricardo Chaves E aos grandes amigos que estão aqui A todos que participaram Um beijo enorme Obrigada Obrigada Obrigada